E aí galera, canal clandestino channel, novelo abramacho, olha nóis e mais uma vez A bordo do MAM 27 graus, temperatura lá de fora, são 9 e uns quebrados da manhã 9 e uns quebrados, subimos, tivemos que subir lá na Escócia, tive que subir lá na Escócia Pra pegar esse caminhão Vixe que o gente é foda Esse rapaz que tava nesse caminhão aqui, ele tinha que acabar de sair da cadeia A gente pegou, deu uma oportunidade pra ele e tudo aí Dirige bem Chega, tava sem casa nem nada, ele pediu pra ficar no caminhão e tudo Ah não, deixa eu só poder ficar no caminhão pra ver se você me ajuda e tudo mais Não, se fizer o trampo certinho e tudo aí Só não posso sair do país, ele falou que não tem passaporte e tudo Aí não, arruma o trampo só pra você ficar aqui dentro, foi o que a gente fez Aí ele pegou o caminhão e tudo E ficou fazendo o trampo da Escócia aqui pra baixo, subindo, subindo e descendo, subindo e descendo Aí o cara começou a receber, começou a acordar tarde E o pessoal lá da empresa que passa as cargas pra gente, começou a reclamar, né O cara tá só chegando tarde e indo nos lugares, cara Se pra gente não é bom não E a gente conversou com ele Ah não, porque ontem não sei o que Aí de novo Ah não, porque não sei o que Aí de novo Ah não, porque não sei o que Quando foi ontem Antes de ontem, né Era pra ele ter ido carregar as... Acho que as quatro da manhã Pra descer aqui pra baixo Foi dando cinco horas da manhã O pessoal ligou pra gente lá Falando que o caminhão não tava ainda no local de carga Ligamos pra ele pro motor e nada Olhamos o rastreador e o caminhão parado no mesmo lugar Seis da manhã nada Sete da manhã nada Oito da manhã nada Já a empresa ficou doida com nós E eu já fiquei preocupado com ele, né Falei assim, pô Aconteceu alguma coisa com o cara, velho Aí ligamos pra polícia, né Falei pro outro lá, ó Liga pra polícia e manda a polícia ir lá Vamos montar o caminhão, né Passamos lá onde que o caminhão tava parado Mandamos a polícia lá A polícia chegou lá Bateu, bateu, bateu e nada Bateu, bateu e nada Aí como tá calor esses dias aí, né Ele tava com o vidro meio baixo aqui, né Pra dormir, né Não sei o que eles fizeram aqui Eles conseguiram enfiar alguma coisa aqui pra abrir a porta, né E abriram a porta Tava o cara Uma mulher dentro Garrafa de vinho e cerveja aqui Pra tudo quanto é canto Os dois deitados aqui na cama dormindo Aí o policial ligou pra nós e falou assim, ó É... o cara tá bem Ele só encharcou o bigode aqui e não... Não acordou Você tá de zoeira comigo Eu falei assim, não E ele não pode sair daqui porque tá chapado, né No meio da semana Arrumou uma rampeira aí, não sei aonde aí Botou aqui dentro da cabina Charcou o bigode com ela Não acordou pra trabalhar É mais tempo de crise aí agora e tudo E a gente não pode... Não pode... Você tem que manter, né O nível de trabalho mais alto possível, né Pra você não... Concorrência agora Tem demais aí, né Todo mundo procurando trabalho E... Ah, velho Eu fiquei louco Aí a empresa falou assim, ó Esse motor aí E já tinha acontecido outra vez, né O famoso Tuga lá Lá dos anos pra trás lá Que a gente falava com ele Eu não escutava É, ó A empresa vai cortar o trabalho, cara Faz o trem direitinho De acordo Não chega tarde Faz o trem, né Porque senão eles vão cortar o trabalho desse caminhão seu Depois tem que te mandar embora É, 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 é Foda-se, foda-se, né É, foda-se É Só que eles nunca falavam assim Falaram, não, não Tá de boa Não, não, não Porque eu acordei, tá Porque isso, não Porque aqui É uma desculpinha, né Mas nunca falava É, nunca reclamou do trabalho, né Porque o cara sai da cadeia agora, né Tá precisando de trabalhar, então E... Nada Aí a empresa falou, ó Esse cara aí não dou trabalho mais E o caminhão parado lá na Escócia Como é que faz agora? Aí tive que pegar um avião, subir lá Pegar o caminhão Descer No meio do tempo que eu tava descendo Esse aqui é o bom de ter empresa, né Você não tem descanso Não é do lado e do outro, né A paulada como solta, né Cê tá ali Cê tá ali Aquele dia que cê tá tranquilo O telefone não toca Fala assim Rapaz, que paz hoje, velho Tem alguma coisa estranha no ar, né De repente Pá, 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 pá Cacetada Liga o outro lá É, derrubei um portão aqui Eu, que portão, carai É, fui dar um L na carreta aqui dentro Vai derrubar o portão Aí lá vai o Jimmy ligar Fala assim, ó Rapaz, lá fui dar um L na, na Aquessa carreta que tá atrás aqui, né Que eu fui, eu vim descendo com a geladeira Que esse aqui tava engatado na geladeira Tava lá na Escócia Eu vim descendo na geladeira E... E... E o cara tem que te pedir, né Tchau Bora Tira o centro de caminhão aí Sai fora, né Ele não... Tá louco? Eu não sei o que eu vou te pôr agora Já vim te avisando aí Já tem umas duas, três semanas já Não chega tarde, cara Não faz... Trabalho é... Trampo é tranquilo Mas não faz, né Faz o negocinho de acordo E é, obviamente, eles falaram, né Não, não, pra esse caminhão aí Não dou mais carga, não Não tem mais trabalho pra ele Aí você vai fazer o que com o cara? No meio tempo que eu tô descendo O outro lá avisa lá Ontem à tarde, né Falou assim, ó O rapaz lá, ele bateu o caminhão lá na... O trailer lá no... O bico do trailer lá na... 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 Na grade do outro lá E derrubou o portão, derrubou o grade, derrubou tudo Nossa! Ah, mais uma, né E ele tava com uma carga... Com outra recarga pra... Pra... Pra ir lá descarregar hoje Aí lá vem eu descendo a Escócia Com a geladeira atrás, carregada E esse cara subiu com essa lona aqui A lona vermelha nossa Foi lá, carregou pra mim E... Era pra ele descer lá perto do... Do lado do escritório nosso ali, né Pra ele descarregar lá, lá onde ele derrubou o portão Só que agora os cara não querem ir lá mais, né Foi banir de lá Aí lá vai eu de novo Aí dá... Encontra com o cara na metade da estrada Troca com ele Ele vai subir... Subir não, que tá descendo também Que ele vai descarregar antes de onde ele é perto do aeroporto Troca com o cara Ele toca com a geladeira lá pro aeroporto Eu pego a lona carregada com... 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 Freezer, né? Acho que é freezer de supermercado E vou lá entregar lá, olha lá, onde ele... Bateu o caminhão ontem Aí vamos montar em cima do... Montar em cima do caminhão, caminhão com o quê? Cheiro de pinga, puta e foguete Ah, cara, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Puta que pariu, né? A ramperinha, porque ele não pegou a mulher lá em cima Ele pegou e trouxe ela daqui de baixo Ele roubou ela daqui de baixo aqui, né? Ele levou pra... Com ele... Junto com ele, botou ela no caminhão aqui Vai saber quantos dias ela tava aqui dentro, né? Tava aí calcinha pendurada aí, tá? Mó putaria, né? E o cara não acordava, né, velho? É complicado, cara, complicado Subo no caminhão Suspensão da de cabine não tem mais Tá batendo seco igual não sei o quê Polo do navegador, o cara já aconteceu aqui Que quebrou a porra do negócio do navegador A merda da porta aqui foi pro caralho O negocinho aqui pra abrir, puxar a porta aqui Igual tem que lá de lá, ó Aqui já não tem Os plásticos aqui soltou tudo Sumiu tudo Foda, velho, foda Igual o Dave e o outro rapaz tava comentando comigo lá, velho Não compensa ser da caminhão filé pra motora, velho Se você arrumar 100 motores vai ser um ou dois que vai cuidar do caminhão O resto vai destruir tudo Eu falei, ó, tem roda, esse caminhão tem roda, tem luz aqui embaixo, tem luz em cima, tem, né, tá tudo Os brinquedinhos tá tudo nele Eu falei assim, ó, né Leva lá na Escócia, lá na Escócia tem uns caras que lavam lá Mas é bom pra lavar Né, essa roda aqui só bater água e passar um pano nela, né Que ela já brilha de novo, né Eu falei assim, ó, naquele sai lá da lavagem Mas você só passa um pano na roda lá pra Ela vai ficar brilhando, né Precisa nem se esfregar, nem pulir, nem nada não Nunca fez, né O cara senta, liga a chave, desce o cacete, para lá e foda-se E o Dave lá vem falando pra mim já tem tempo já, né Não compensa você pegar caminhão bonito e pôr na mão de motora, velho O cara vai cagar no seu caminhão todinho, vai dar desgosto Quando o caminhão volta pro pátio vai dar desgosto Eu fico vendo os caminhões dele lá, os 2022 lá, 2021 Igual aquele que a gente foi lá pra Ucrânia lá Caminhão novinho, velho, novo, novo, novo Você entra dentro da DOC, da DOC Esse cara é muito desleixado, velho Esse cara sobe em cima da cama com bota e tudo Você vê marca de pé aqui em cima da cama, velho Mancha de óleo aqui, os cara cozinha aqui dentro aqui Marcha pingando óleo pra tu quanto é canto, eu Puta merda Aê Leva aí de volta pro quarto lá, fala pro cara olhar a suspensão dele Vê que diabo aconteceu, né Ele não tava assim Ele não tava assim No supermercado, tava dentro do supermercado Levar pro pátio e... 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 Hoje a gente tem uma entrevista lá com a Brasil Caminhoneiro Obviamente esse vídeo vai sair bem lá pra frente lá, né Vai sair um pouco mais pra frente aí, não sei Não sei quando é que eu vou conseguir colocar Ainda tô colocando os vídeos da Ucrânia ainda Semana que vem, começo de setembro a gente tem uma... Um meeting, né Tipo uma palestra no hotel Com o pessoal Com o pessoal do Rotary Club Não sei quantas pessoas vão ser lá, mas... Estão falando mais uma média de cinquenta, cem pessoas E depois a gente vai ter outra Que eles estão organizando lá em Londres A gente fechou mais uma... mais outra viagem, né Vai ser quatro, cinco caminhões Carregado daqui pra lá Aí vai eu e o Dave Noom Vai o pessoal do On Time JBT O Dave, On Time, JBT Tem mais duas empresas aí que eu não sei o nome Esse aí o Dave que arrumou esses caras aí que eu não sei de onde quer Esse quer ir também, esse quer levar também, então E o pessoal já começou a movimentação Já pra... pra coletar as coisas e tudo, né E distribuir em cinco armazéns diferentes Porque a gente vai ensar os cinco tudo junto, né Ou seja, a gente vai mandar os caminhões em cada lugar Pra carregar no mesmo dia Vamos encontrar todo mundo aqui embaixo, né E daqui a gente vai em comboio, né Lá pra... pra... pra lá, né Lá pra Polônia E se vai se lá pra... Ah, carai Se lá pra setembro Setembro, outubro, desculpa Mas do inverno Vou ligar lá na mão pra ver quanto... Quanto diabo fica pra trocar essa bolsa aqui Porque sem esse aqui você não consegue nem conectar o telefone no... 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 no bluetooth, né Brincando assim vai ser uns oitocentos pra trocar essa bosta aí Tem que trocar o screen e... em vez tem que precisar do computador pra... pra conectar ele e... fazer a sincronização do caminhão com ele Igual o que aconteceu com o Volvo, né O Volvo também eu troquei um Foi oitocentos Oitocentos e... caralho Oitocentos e lá vai cacetado Foda, velho, tem motor que parece o bicho do mato, né O cara não tá nem aí, mano O cara não... complicado É complicado É complicado Essa bolsa aí eles vão frear, você quer ver? Vai ter fila aí Tem porra nenhuma Os caras abaixam a velocidade pra quarenta, não tem nada aí na frente Esse aqui fica... vira... cria acidente e... e... e congestionamento Tava quarenta ali, aqui pra frente não tem mais nada aí, ó Mais nada Aí vira um monte de fila aí pra trás aí, que tu começa a reduzir Vai indo até alguém bater Os cara vem a setenta minutos por hora Mete o pé no freio pra... pra jogar pra quarenta É, porra nenhuma Foda É isso aí Curtiu, já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Sem edição, sem nada A gente economiza tempo, tamo sem tempo Vou fazer outro chegar lá no lugar pra... pra carregar... pra descarregar lá Parece que o lugar é bem apertado, né? Vai rolar as manobritas do crã-crã Beijo na bunda, até a próxima E fuma!